Bom, quando a gente fala dessas grandezas aí na área técnica, a gente fala também de múltiplos e submúltiplos, tá? E em tensão elétrica, é comum a gente ter os seguintes submúltiplos. A gente sai aqui do volt, que está aqui, ó, aqui no meinho. A gente pode ter quilovolts, talvez vocês já tenham ouvido falar, megavolts, tá? Talvez vocês também já tenham ouvido falar. Podemos ter também subunidades menores, né, que seriam milivolts ou microvolts. Essas são as principais denominações de múltiplos e submúltiplos da unidade de medida de tensão elétrica. Quando a gente fala em elétrica, tá, elétrica, a parte industrial, a parte predial, né, eletrotécnica e assim por diante, a gente está falando de unidades mais usadas como volt, quilovolt, megavolt, geralmente, tá? Quando a gente está falando em eletrônica, plaquinhas, né, plaquinhas de circuito impresso, a gente está falando em tensões um pouco mais baixas, volts, milivolts e microvolts, tá? São as unidades mais comuns aí. Mas eu quero que vocês lembrem e compreendam que, por exemplo, quando a gente fala quilovolts, tenta lembrar de algo do seu dia a dia que também pode ser expresso em quilo ou alguma coisa. Por exemplo, quando você se pesa lá na balança, a unidade de medida, geralmente, é quilograma, né, KG lá. Quando você vai lá na padaria comprar pão, comprar mortadela lá, você também, né, normalmente pede em gramas, né, 100 gramas e tudo mais. Então, seria essa a unidade padrão, tá? Se eu tiver mil gramas, eu chego lá nos quilogramas, tá? Então, isso está no seu dia a dia, tá? Eu coloquei aqui um velocímetro, né, um reloginho, um computadorzinho de bicicleta, tá? Então, quando você tem lá a unidade de medida de metros, por exemplo, né, quando você fala quilômetros, é a mesma ideia. É mil metros, e você sabe disso, isso está no seu dia a dia, né? Então, quilovolts também é a mesma coisa, é mil, só que é volts. Então, é mil vezes um volt, tá? Para pegar subunidades, né, até deu sede agora, não sei porquê, Mas, por exemplo, você pega lá uma latinha de Guaraná, por exemplo, tem normalmente 350 ml. O que é ml? A unidade padrão é litros, tá? E aí você tem uma subunidade, você tem menos do que um litro, né? Você tem quase um terço ali de um litro, então é 350 mililitros. Mil mililitros corresponde a um litro, né? Então, você está andando a casa lá para valores um pouco mais baixos, tudo bem? Então, é isso. Esse slide, eu queria, eu até perdi mais tempo do que eu imaginava, mas é para vocês terem bem claro isso na mente de vocês, que essa questão de unidades e subunidades, isso está no dia a dia de vocês, tá? Vocês têm que ter isso bem claro para vocês, porque vai ficar mais fácil de vocês fazerem as conversões se vocês tiverem essa noção. E para isso, vamos fazer então aí uma pequena atividade aqui, a gente já está finalizando a aula, de conversão de unidades. E é você montar esse pequeno gráfico aqui, onde você tem lá aqui no meio a unidade padrão, no caso a gente está falando de volts. Se eu for diminuindo isso aqui, eu entro no submúltiplos, então eu tenho lá milivolts, microvolts. Sempre de três em três casinhas aqui. Se eu for aumentando isso também de três em três, eu tenho os múltiplos que são quilovolt e megavolt. Então, vamos fazer um exemplo aqui, um primeiro exemplo de conversão. Então, imagine que você tem lá uma quantidade de 3,75 volts, e eu quero converter esse valor para a unidade de milivolts. Qual que é o primeiro passo? Eu vou pegar esse 3,75, eu vou localizar a vírgula desse cara aqui, olha a vírgula aqui, 3,75. E eu vou escrever aqui, olha, é 3 volts inteiros, então eu escrevi o 3 aqui, na divisão está a minha vírgula, e eu coloquei o 75 aqui, já lá na casa dos milivolts. Então, o que eu faço? Qual que é o segundo passo? Eu vou mudar a posição da vírgula. Então, a vírgula que estava neste pontinho aqui, eu passei para essa posição aqui, três casas depois. É sempre de três em três. Próximo passo é completar os zeros à direita, até atingir a vírgula que eu acabei de colocar. Se precisar, pode ser que tenha casos que você nem precise completar com zeros. E, finalmente, a gente tem a conversão realizada. Quando você passou aquela vírgula três casas à direita, você transformou 3,75 volts em 3.750 milivolts. Lembra da latinha lá de Guaraná? Não era a mesma coisa, não era? Eu falei que você tinha 350 mililitros, ml. É a mesma coisa que dizer o que está escrito aqui. Se eu quiser converter a latinha, o valor da latinha, para litros, ou vamos pensar que é 350 milivolts, e eu quero converter para volts. Vamos usar isso aqui como exemplo. Eu vou escrever aqui, primeiro, eu escrevo aqui os 350 aqui na casa do milivolts. A vírgula estava aqui, que era 350,0. Como não tinha nada depois da vírgula, a gente nem escreve a vírgula. Como a gente quer converter para volts, Então, eu vou passar essa vírgula para cá, para esse ponto aqui. Então, a vírgula vai vir para cá. Então, é alguma coisa, vírgula 350. Então, eu posso escrever o zero aqui, para não ficar sem nada. Então, a latinha lá de Guaraná vai ficar 0,350 litros. Então, a gente converteu aquela quantidade lá, aqueles 350 ml, para 0,350 litros. Aqui eu usei a mesma escala do volts, só para você perceber que não importa muito a unidade. O importante é você trabalhar com essa jogada aqui das subunidades. E aí, aqui é uma sugestão. A gente pode transformar esse primeiro valor aí, 13.800 volts, para quilovolts. Então, eu vou pegar aqui o 13.800. Seria 13.800,0. Lá naquela escala, deixa eu mudar a cor aqui. Lá naquela escala, lá era de 3 em 3. Então, a gente tinha aqui uma divisão. Aqui, três casas para cá, temos uma divisão aqui. E aqui, a gente tem a escala do volts. Aqui, a gente tem a escala do quilovolts. Aí, dá para cá, a gente teria a escala do milivolts. E eu não vou colocar todos, porque não precisa. São três casas aqui. É uma, duas, três. Aqui também são três. Um, dois, três. Aqui também são três. Aqui teria zero. Não preciso representar o zero. Eu quero converter para quilovolts. Quando eu converto para quilovolts, então, o que eu tenho que fazer é transmitir, ou passar essa vírgula para cá. Então, eu vou passar três casas aí à esquerda. O resultado dessa conversão, então, de 13.800 volts para quilovolts, como a gente passou a vírgula para cá, vai ficar 13,8 quilovolts. Tudo bem? A mesma ideia, a gente pode aplicar nesses outros dois exemplos aqui, né? 0,87 volts para milivolts, tá? Então, vamos escrever aqui, rapidinho. Deixa eu usar o vermelho mesmo. Então, eu vou escrever aqui, ó. 0,87, tá? Deixa eu colocar azulzinho. É... A escala do volts tá aqui, ó. Então, tem uma, duas, três casas do volts aqui. Aqui tá a casa do milivolts. Então, uma, duas, três casas aqui. Tá? Ele quer ser, de fato, representado em milivolts. O que a gente tem que fazer? A gente tem que passar essa vírgula aqui para cá. Então, quando a gente fizer isso, deixa eu voltar para o vermelho aqui de novo, a gente vai ter... A gente passou essa vírgula para cá e a gente completa os zeros aqui. Então, vai ser oitocentos e setenta vírgula zero milivolts. Como vírgula zero a gente não representa nada nesse caso aqui, a gente não precisa escrever esse vírgula zero, tá? Então, zero vírgula oitenta e sete volts é o mesmo que oitocentos e setenta milivolts, tá? Entenda que são formas diferentes de se representar uma mesma grandeza, um mesmo número. É uma unidade de medida diferente, mas é o mesmo número. Então, para vocês treinarem, isso daqui convertido para milivolts vai ficar 3,95 milivolts, tá? Então, quem quiser depois, faça essa conversão. Não se envergonhe em ficar fazendo esses quadradinhos, né? Usar aquele... esse quadrinho que a gente usou aqui, tá? Até você ganhar prática com a coisa. Quando você ganhar prática com a coisa e entender como é que o negócio funciona, aí você pode deixar de lado esse processo, tá? Mas até você ganhar prática, pode usar, tá? Não se envergonhe em fazer isso. O importante é sempre acertar.